Esses últimos 15 anos foram bastante produtivos na relação entre o Instituto Vital Brasil e a Unesp, principalmente em relação ao CEVAP. Uma das grandes pesquisas que a gente pode destacar é a produção do soro antiapílico, que fez com que saísse da bancada até o ser humano um soro capaz de neutralizar o veneno da picada da abelha africana. Como universidade que somos, a gente desconhece o outro lado, que é o processo fabril. E isso a gente aprendeu muito, o que fazer, o que não fazer, como se relacionar com a Anvisa, como submeter projetos de grande porte para você conseguir financiamento público. Então, foi extremamente produtivo esse braço operacional, como se chama assim, empresarial do Vital Brasil, que nos ensinou esse outro lado da academia, que é o lado de produção. Em 2009, conheço o Luiz Eduardo, médico veterinário e hoje vice-presidente do Instituto Vital Brasil, que enxergou uma grande possibilidade de desenvolvimento de um novo soro. E o resultado é esse, um produto que não existe no mundo, sem similar, que certamente vai ajudar a salvar vidas, pois não tem um tratamento específico para os acidentes. E hoje são cerca de 17 mil acidentes por picadas de abelhas por ano no país. O CEVAP entrou com uma parte muito importante nessa pesquisa, que foi a identificação da molécula que causava dor do veneno da abelha. E aí, retirando-se essa molécula do veneno, foi capaz de introduzir no animal, o cavalo, no caso, a parte do veneno que era necessária para se produzir o anticorpo contra a picada de abelha. E assim, se chegar a uma produção sem dor para o animal e com benefício para a população, de um produto que hoje é o único soro que tem a aprovação total pela Anvisa em fase 1 e fase 2. Esses estudos foram pré-clínicos e já clínicos, numa tentativa de se provar a capacidade de neutralizar o veneno da abelha sem causar mais dano para o ser humano. Então, nós agora estamos nos preparando para a chamada fase 3 do ensaio clínico. Então, nessa fase 3, o Vital Brasil vai ter que produzir um lote de soro antiapílico específico para essa fase 3. E aí, isso tem que ser aprovado pelo Comitê de Ética e pela Anvisa. O protocolo já está pronto, mas tem que ser novamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e pela Anvisa. E após isso, a gente vai testar em pacientes. Fomos procurar novamente o Ministério da Saúde na Secretaria de Ciência e Tecnologia para que pudesse ter um financiamento para a realização de um estudo fase 3, que na realidade é o quê? A partir do momento que você sabe que ele é seguro em humanos, testar em várias pessoas, em vários locais do Brasil. A produção de um medicamento varia de 15 a 30 anos. Por isso que um medicamento produzido pela indústria farmacêutica custa tão caro, porque o investimento é de bilhões de dólares. E demora exatamente isso, 15 a 30 anos para você conseguir colocar na prateleira, para o consumidor. Então, esse soro antiapílico foi muito mais rápido, porque o Vital Brasil já tinha expertise, no caso, da produção de outros soros. Então, foi mais fácil. O Instituto Vital Brasil quer ser e será o braço produtor dessa tecnologia, transformando a pesquisa em bancada em um produto para ser utilizado em humanos. A gente, da ciência básica, muitas vezes se coloca numa zona de conforto, mas tem medo de se arriscar e pular o gap existente entre a pesquisa básica e aplicada. E no CEVAP nós fizemos isso anos atrás. Agora que a gente já sabe o caminho, a ponte está construída, a gente quer chamar mais pessoas para atravessar conosco. A gente está reforçando já uma parceria de mais de 15 anos. A gente está atualizando aí os nossos protocolos de intenção, estamos assinando mais outros protocolos relacionados à pesquisa de áreas marinhas, que a Unesp vem fazendo já há bastante tempo, na identificação de produtos que possam se transformar em, como eu disse, úteis para a população. Nós estamos fortalecendo uma relação que já existe com o Instituto Vital Brasil, no sentido de que nós possamos produzir dois medicamentos que foram desenvolvidos na Unesp para disponibilizar para o SUS e outros órgãos públicos de saúde. A Agência Unesp de Inovação está sempre buscando devolver para a sociedade o investimento que ela faz em ciência e tecnologia por meio de produtos, processos que seriam transferidos para uso geral. Legenda Adriana Zanotto